Olá, meu nome é Pablo Vilaço, eu sou crítico de cinema e fundador do site Cinema em Cena e esse é mais um vídeo da série Cenas em Detalhes. Antes de começar o vídeo, eu faço questão de agradecer, eu vou falar depois mais um pouquinho sobre eles, mas eu gosto de agradecer também no começo a Casa do Saber, que está apoiando a produção desses vídeos, Cenas em Detalhes, e vocês não têm ideia de como isso é importante para que esses vídeos existam, porque são vídeos que exigem um preparo para rever o filme, estudar o filme, preparar o roteiro, obviamente a gravação, depois com toda essa fotografia que o Luca faz, com o som, captação de som e depois a edição, é um processo bem complicado e por isso que no passado Cenas em Detalhes era um a cada dois anos e se vocês forem ver, nos últimos dois meses, acho que esse é o quinto ou sexto Cenas em Detalhes. Isso só é possível por causa do apoio da Casa do Saber, mas eu vou falar mais sobre eles daqui a pouco. Muito bem, há duas semanas o Cenas em Detalhes foi dedicado a Star Wars Episódio 8, Os Últimos Jedi, ou O Último Jedi de acordo com a versão do Rian Johnson, ele fala que é no singular, mas foi traduzido em português no plural, e que eu defendi como sendo o melhor filme da série, da franquia, da saga Star Wars. E diz também que eu iria fazer uma coisa diferente, que é fazer um Cenas em Detalhes, não sobre um filme que eu amei, mas sobre um filme que eu detestei, que é justamente o que nós vamos fazer aqui hoje. Eu acho, eu tenho quase certeza, que acho que o primeiro Cenas em Detalhes que eu gravei e publiquei aqui no canal, acho que deve ter sido em 2009, 2010, longo assim o tempo. Mas eu acho que essa é a primeira vez que eu faço um Cenas em Detalhes sobre um filme que eu não gostei. Mas eu acho isso útil. É uma coisa que eu falo nos cursos. Eu acho que a gente aprende não só vendo os bons filmes, mas também analisando os maus filmes. Porque através de estudar o que deu errado, digamos, fica mais fácil, inclusive, a gente entender como deveria funcionar, ou como no mundo ideal funcionaria. Então, através do contra-exemplo, muitas vezes fica muito claro qual seria a solução melhor. E o que não falta em Ascensão Skywalker, esse episódio 9, são contra-exemplos. Ah, onde começar? Bom, vou começar pela origem desse desastre, que foi Os Últimos Jedi. Porque Os Últimos Jedi foi um filme que foi um sucesso absoluto de crítica, foi sucesso de bilheteria, que agradou muita gente, mas desagradou uma parte menor, mas extremamente barulhenta, do chamado fandom, que é um termo que eu odeio cada vez mais. Fandom. Pra mim, é tudo que tem de errado. Gatekeeping, enfim. Querer influenciar a voz do artista. E, normalmente, esse fandom tende a ser uma posição extremamente reacionária. E eu digo reacionário nem só politicamente, não, do fã reacionário, mas do ponto de vista artístico. De querer sempre ver as mesmas coisas. E aí, o que a Disney faz? Se você tem um filme que foi um sucesso de crítica, um sucesso de bilheteria, e foi um filme recebido por, bem recebido por muita gente, você vai ver, por exemplo, a cotação do filme no IMDB, é 6.9, se eu não me engano, é maior do que, não chega a ser como a trilogia original, mas, por exemplo, bem melhor do que alguns da prequel. Só não é melhor que o CIS. Mas, enfim. Mas o que a Disney faz? Vamos dar continuidade a esse projeto? Não. Vamos ouvir, vamos dar ouvidos a esse pequeno segmento barulhento e cheio de preconceito e raiva, e vamos mudar tudo em função desse grupo. E é isso. Essa é a origem de Star Wars, episódio novo, Ascensão Skywalker. É um filme que ele não só ele tenta voltar atrás em tudo que Os Últimos Jedi fez, mas no processo ele destrói não só o que Os Últimos Jedi construiu, mas ele destrói a saga inteira. Eu vou falar sobre isso. As consequências do que é feito na sessão de Skywalker são negativas para os outros filmes da série, inclusive a trilogia original. É um negócio imperdoável o que eles fazem aqui. E como eu falei, você vê a campanha contra o filme, se você for ver, por exemplo, no Rotten Tomatoes, você vê, por exemplo, a cotação da crítica, eu estou usando só como referência, porque, obviamente, a arte não é a ciência exata, você não aplica número. Olha, a cotação, o filme é 80% bom. Isso não existe. Mas só para vocês terem uma ideia da ação desse pequeno fandom. Os Últimos Jedi tem uma aprovação de 91% por parte da crítica. E votos do público no Rotten Tomatoes, 48%. O Ascensão Skywalker, acho que ele tem 51% de aprovação da crítica e 84% da aprovação do público. Mas tem uma diferença aí que é fundamental. Nos votos do público, Os Últimos Jedi tem mais de 100 mil votos não verificados. Ou seja, qualquer um podia criar inúmeras contas e votar. E o Ascensão Skywalker tem menos de 50 mil votos, mas todos verificados. Ou seja, realmente foi feita uma campanha de votação para diminuir a cotação do filme. e se isso acontece não é por preciosismo artístico, é por raiva. É raiva que move essas pessoas a fazerem esse tipo de coisa. O fato é que é um desastre Ascensão Skywalker e vamos tentar entender nesse vídeo por quê, o que acontece, o que é tão errado nesse filme. Bom, para começar, como eu falei, vários dos elementos que são introduzidos em Os Últimos Jedi que tem o propósito de levar a história para frente, que tentaram subverter a expectativa, tentaram desenvolver os personagens, o J.J. Abrams que assumiu de volta o trabalho de dirigir e roteirizar e aqui eu tenho que fazer, desculpa, antes de falar, eu tenho que fazer um parênteses. Existe uma diferença colossal entre J.J. Abrams e Rian Johnson. O J.J. Abrams é um diretor tecnicamente eficiente, mas é um diretor, como eu falei no outro vídeo sobre Os Últimos Jedi, que ele não tem um grama de criatividade no corpo. Você pega todos, a filmografia inteira do J.J. Abrams é sempre ou refilmagem ou reimaginação de gêneros e tropos bem estabelecidos. Super 8, os filmes do Spielberg da década de 80, Cloverfield, os filmes de found footage, refilmagem, reboot de Star Trek, continuação de Missão Impossível, reboot de Star Wars. É isso, esse é o caminho que ele traça. É competente, tecnicamente, como eu falei, mas não faz nada de novo, não é criativo. E aí vem outra coisa que me incomoda muito. Ele é o tipo de diretor que a corporação ama, porque é aquele diretor que ele não tem integridade artística no sentido de, não, peraí, a minha visão é importante. Não, a corporação falou assim, eu quero que você vá nessa direção, ele vai naquela direção. Ele não vai bater o pé e dizer, mas peraí, para o filme ficar bom ou para a minha visão ficar... Não, ele vai seguir o que a corporação manda. E aqui, inclusive, ele se une para escrever o roteiro com o outro cara que é um roteirista, enfim, pavoroso, que é o Chris Terrell, alguns créditos para vocês terem uma ideia, Batman vs. Superman, Liga da Justiça, para vocês terem uma ideia da figura que chamaram para compor. E aí, o que eles fizeram? Eles abandonaram todas as ideias introduzidas pelo Rian Johnson, abandonaram um roteiro que já havia sido escrito pelo... Esqueci, esqueci... Colin Trevwood, eu acho que é o nome. Agora esqueci, meu Deus. Enfim, é o cara que dirigia originalmente o episódio 9, já tinha escrito o roteiro, tinha um roteiro chamado Dua of Fates, alguma coisa assim, ele abandonou o roteiro, para escrever, e o objetivo de reescrever o roteiro foi justamente voltar, desfazer o que o Rian Johnson fez. E aí a gente vê, por exemplo, vamos ver o que ele faz com o Finn. O Finn, nos últimos Jedi, ele tem um arco dramático, que é um arco que envolve ele a enxergar melhor a coletividade. Dentro da preocupação dele com a Rey, sim, ele é obcecado pela Rey e tal, mas assim, é obcecado de uma maneira dele até, não negativa, mas ele tem, obviamente, uma preocupação maior com ela, mas aprende a pensar também na coletividade, na rebelião como um todo. E colocam ele junto com a Rose, que é vivida pela Kelly Marie Tran, que é uma personagem nova, de uma minoria, ela tem origem asiática, e quando foi, desculpa, eu sou obrigado a dizer isso, normalmente eu não gosto, eu sempre falo isso, eu não gosto de ficar falando de bastidor de filme, porque eu acho que isso não pode interferir na nossa análise. Vocês vão ver que a minha análise eu vou se deter no filme, mas as causas dessas mudanças eu tenho que abordar, porque as causas das mudanças foram essas. Quando ela foi escalada, por exemplo, esse mesmo segmento do fandom começou a protestar, dizendo que Star Wars queria lacrar, porque estava querendo botar minorias, mulheres, e não só mulheres, mas uma mulher de origem asiática com um papel importante, e a lacração, e bababá. E antes de verem o filme, eles já estavam condenando a atriz. Eles fizeram tanto bullying na atriz, atacaram tanto, que ela teve que sair de todas as redes sociais. E como é que é, e como a Disney e o J.J. Abrams lidam com a recompensa com a atriz? Simples. Eles abandonam a personagem. Logo no começo do filme, quando eles estão saindo para mais uma aventura, ela diz, o Paul fala, o Finn fala, vamos? Ela diz, não posso, a General Lea pediu para eu analisar uns documentos. Pronto. Tiraram ela da história. E não só tiraram da história, é uma coisa meio que de punição mesmo. Punição à atriz, inclusive. É uma coisa malvada, maldosa. Porque, como tinha a questão do arco dramático, do envolvimento romântico possível, lembrem-se, teve um beijo no final daquele filme, entre ela e o Finn. Eles introduzem um novo possível interesse romântico para o Finn nesse filme, que é uma personagem que ele encontra num outro planeta lá, que também foi Stormtrooper, e que é uma mulher negra. O que, além de tudo, o racismo implícito nisso é colossal. Porque é como se ele estivesse dizendo assim, olha, peraí, você é negro, seu interesse romântico tem que ser uma mulher negra. Não, não, não pode ser. Quer dizer, que ideia limitante é essa de você segregar par romântico em filme? E sem falar que de um ponto de vista narrativo não tinha função, porque ele já tinha um par romântico. Se vocês forem analisar tudo o que essa personagem nova, eu esqueci o nome da personagem, mas enfim, tudo o que essa personagem nova faz nesse filme, a Rose poderia ter feito sem o menor problema. Aliás, de um ponto de vista de economia narrativa, ela tinha que fazer, porque você não vai introduzir um personagem novo para cumprir função que o outro personagem já cumpria. Então é uma questão de punição. essa atriz nós vamos tirar do filme. Quer dizer, ela já sofreu, sofreu bullying, teve que abandonar a rede social e nós ainda vamos tirar do filme para ouvir esse segmento preconceituoso. O Paul, durante os dois primeiros filmes havia um clima de... Eles vão... Eles têm um interesse um pelo outro, entre o Paul e o Finn. Existe um interesse gay entre os dois? Não existe. É só um bromance? É só uma amizade entre dois homens? Ou existe algo mais ali? E isso é uma coisa... É clássico isso da narrativa para criar uma certa tensão assim, eles vão ou não vão ficar? Não interessa se eles iam, se não iam ficar. Tinha uma sementinha ali daquela amizade. Não, não pode. Porque é um segmento que além de tudo é homofóbico. Então o que eles fizeram? Arranjaram interesse romântico para o Paul também, para o Oscar Isaac, que é vivido pela Keri Russell. Vem do nada. Uma personagem surge do nada e de repente eles estão trocando olhares, tendo insinuações e que já tiveram passado junto e no final do filme eles lançam olhar para ela tipo, vamos... Enfim, é uma... O filme faz isso o tempo inteiro de voltar atrás. Por exemplo, o Ian Johnson faz uma coisa importantíssima. Vamos introduzir o caminho do Kylo Ren para ser o novo vilão, o grande vilão da trilogia. Meu Deus do céu, de um ponto de vista dramático isso faz todo sentido no mundo do ponto de vista narrativo. Apresentou no primeiro filme, ele é o vilão. Ele matou Han Solo. Imagina. No segundo filme, ele é responsável, indiretamente, mas ele é responsável pela morte do Luke Skywalker. Não tem redenção. Ele é o vilão. E o Ian Johnson se introduz. Ele mata o Snoke para o Kylo Ren assumir o papel de grande vilão. De novo, faz sentido. Ele foi introduzido no primeiro filme. É óbvio que ele tem que ser o vilão que vai amarrar. Não, 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 não. Vamos criar um arco de redenção para o Kylo Ren. No filme anterior, ele falava que ele queria abandonar o passado e começar algo novo. Não, não, não. Vamos fazer ele reconstruir o capacete dele aqui. É o símbolo de voltar atrás. Destruir o capacete. Não, eu não quero me livrar do passado. Não, não. Reconstruir o capacete. E passa boa parte do filme com o capacete. E vamos criar um arco de redenção. Porque o novo vilão... Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas, enfim. O filme inteiro é assim. É um sofrimento esse filme. Ter que ter assistido esse filme de novo, enfim, falar sobre esse filme é um sofrimento. Espero que vocês estejam vendo isso, valorizando. Aliás, sigam o canal, curtam, deixem um comentário que isso é muito importante para a gente. E por falar em sofrimento, em compreensão sobre o sentido da vida, ter mais do que isso, eu quero muito recomendar o curso A Trilha da Filosofia que a Casa do Saber oferece. A Casa do Saber foi o fundamental da Casa do Saber e que oferece uma plataforma que oferece uma série de cursos que são cursos, eu diria, essenciais. Eu falo isso sempre. Eu já escrevi sobre isso, já falei isso algumas vezes. Eu acho que, no mundo ideal, todo mundo deveria fazer dois cursos. História e Filosofia. Eu acho que se todo mundo tivesse noções de História e Filosofia, noções mais amplas, eu, sinceramente, acredito com toda convicção. Eu acho que o mundo seria infinitamente melhor. E, dentro disso, eu quero recomendar, como eu falei, o curso A Trilha da Filosofia. São oito temporadas ministradas por dois dos principais professores da Casa do Saber, que são o Franklin Leopoldo e Silva e o Oswaldo de Acoia. E o curso faz um apanhado da história da filosofia, do pensamento filosófico, da evolução, de embates entre filósofos, de complementos, contrastes, como um pensamento leva ao outro. É um curso, assim, fascinante. Como eu falei, eu acho que é algo que acrescenta muito a nossa experiência como ser humano e ajuda a gente a entender isso, o que a gente está fazendo aqui, qual é o nosso propósito na vida, como encarar o outro, como encarar o mundo, por que que filmes como Ascensão Skywalker são feitos, como é que a gente pode usar isso para melhorar a nossa vida apesar desse sofrimento. Enfim, eu acho que é um curso que vale muito, muito, muito a pena. E, para quem acompanha o canal, se você usar o cupom Cenas em Detalhes, para se inscrever na Casa do Saber, você ganha 10% de desconto. Vale muito a pena, tanto a plataforma como um todo, quanto esse curso específico que eu mencionei. Para saber como usar o cupom, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Vocês vão curtir muito. E agora, vamos voltar à Ascensão Skywalker. Muito bem, então, vamos lá. E aí, começa o filme com um letreiro clássico, A primeira frase do letreiro. Os mortos falam. Eu vou falar sobre o novo vilão. Não, o novo vilão é o Palpatine. Eles resolvem ressuscitar o Palpatine. Eu vou falar sobre as implicações disso daqui a pouco. Mas eu só quero chamar a atenção para o mau gosto dessa frase como ninguém pensou nisso. Porque esse filme, ele teve uma dificuldade que vai além das questões de produção ou de querer agradar fandom preconceituoso. Que é uma tragédia. A Carrie Fisher morreu inclusive antes do O Último Jedi ser lançado. Uma morte precoce, terrível, inesperada, sendo que ela ia ter um papel importantíssimo nesse terceiro filme. Então, o que eles vão fazer? Eles tinham duas opções. Matam a personagem também antes do filme começar ou rapidamente. A atriz morreu, a personagem morreu. O que nós vamos fazer? Eu sei que não é o que a gente queria, mas o que podemos fazer? Ou encontrar uma forma de manter a personagem mas respeitando a personagem. Não, eles mantêm a personagem usando cenas que haviam sido descartadas no Despertar da Força. Pensem nisso por um segundo. Eles vão escrever o roteiro para encaixar cenas que já tinham sido consideradas dispensáveis, descartáveis dois filmes atrás. Já é um problema de raiz. E além de tudo, é o mau gosto da frase. Como é que eles não pensam no subtexto disso? Os mortos falam, quer dizer, eu estou falando, a primeira frase vai aparecer num filme que nós vamos pegar imagens de uma atriz morta para recuperar, para reviver a personagem. Meu Deus, ok, vai lá, mau gosto ou enfim, incapacidade de enxergar implicações do que eles escrevem à parte. É esse o problema. Eles tinham limitação. Então, eles podiam pegar cenas descartadas, podiam recortar a Carrie Fisher do fundo para poder inserir em novos cenários, mas eles tinham limitação. E aí você vê claramente no roteiro, quando você escreve aquele roteiro assim, nós temos uma cena que ela fala nada é impossível. O que a gente pode escrever aqui que a Rey vai falar para ela responder nada é impossível? Ela vai dizer, sei lá, é impossível eu vencer o Kylo Ren. Nada é impossível. mas esse androide só me cria problema. Nunca subestime o droide, porque ela tinha falado se a gente cortou. E é isso, vira uma questão assim de ir encaixando e isso reflete na montagem que eles fazem o tipo de montagem mais pedestre, mais básico que existe que é cortar com o diálogo. Eles não cortam contra o diálogo. O que eu quero dizer com isso? Em nenhum momento, quando você tem a Leia, na maior parte do tempo, quem está falando está aparecendo em cena, não é um que está falando e eu estou ouvindo o outro. Principalmente se a Leia que está falando, porque é isso, eles têm poucas cenas com a Leia, então ela fala, mostra ela. Agora eu vou mostrar o outro falando, agora eu mostro ela de novo. Para poder costurar uma performance onde não existe nenhuma. E aí tem um momento, por exemplo, eles obviamente tinham uma cena, eles obviamente tinham cena em que a Leia entrega o sábio de luz para a Rey, a Rey entrega o sábio de luz para a Leia, o que eles vão fazer elas trocar de lá. E aí eles fazem uma coisa, logo no começo do filme, a Leia entrega o sábio de luz do Luke para a Rey. Aí passa um minuto, dois minutos, a Rey entrega o sábio de luz para ela, senão eu ainda não me sinto preparado. Aí passa mais um ou dois minutos, a Leia entrega de volta para o Tom, me leva o sábio de luz. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Não é possível um negócio desse, não é possível que alguém não viu aquilo e falou, gente, peraí, não está funcionando. Nós temos que encontrar outra solução. A gente não pode ficar preso desse jeito ao que a gente tem e construir uma performance, um arco de uma personagem em cima dessa limitação. Mas eles insistem e é desastroso. É tão desastroso que eles não conseguem nem honrar a personagem na sua morte. Porque que ela morreria, eu acho meio óbvio, até pela lógica. Han Solo no primeiro, Luke Skywalker no segundo, Leia no terceiro. Infelizmente, a atriz morreu antes. Mas nós queremos homenagear a personagem? Ok. Então, homenageie, dê uma morte digna à personagem. Não faz ela morrer no escuro, não. Na silhueta. Tipo, eu vou ali conversar com o meu filho, através, usando a força. aí o personagem diz, ela sabe que está na hora. Aí a gente vai, ela conversa com o Ben à distância, aí de repente a gente só vê a mão dela caindo e eles jogam um lençol em cima dela. Meu Deus do que tratamento mais humilhante para uma personagem do status da Leia. E ela passa umas duas, três cenas debaixo do cobertor, debaixo do lençol, até que a força age, entra em ação e ela desaparece. Mas é desrespeitoso com a personagem. É desrespeitoso. Uma outra coisa que o roteiro faz que é clássico de filme que não tem a menor noção do que eles vão fazer para manter o espectador preso. Nós não temos uma trama, a gente não tem uma história bem desenvolvida. Então o que a gente vai fazer? Não vai deixar o filme parar. Não deixar uma ação parar um segundo. Porque se a ação parar o espectador vai notar que nada disso faz sentido. Então o filme, ele não tem tempo para personagem, para desenvolvimento para personagem, para analisar, estudar, acompanhar, ilustrar a dinâmica entre personagens, arcos dramáticos e olha que nós estamos falando do último filme da trilogia que é onde os arcos deveriam se resolver. Não, não só não se resolvem como não existem mais. Porque é só isso. E é uma coisa assim, como é que a gente faz para o filme parar? Ah, eles vão precisar de um triângulo. Pronto, eles precisam desse triângulo porque é um triângulo que vai um mapa para chegar não sei aonde. Ah, o Kylo Ren já tem um, mas a Rey também precisa arranjar um triângulo. Como é que nós vamos achar esse triângulo? Ah, ela viu num livro que esse triângulo é uma anotação do Luke ele estava buscando esse triângulo. Ninguém nunca mencionou esse triângulo em nenhum filme da série até hoje. É um triângulo importantíssimo e ninguém nunca mencionou. Assim como o Sábio de Luz da Lé ninguém tinha mencionado mas é importante. Mas ok, vamos lá. Erro narrativo de roteiro básico. Mas vamos lá. Aí, acho o livro. Ah, não, aqui está dizendo que ele estava num planeta tal que tinha uma pessoa lá que tinha uma pista e eles usam a palavra pista. Eu vou repetir isso. Eles usam a palavra pista. Pista. Ele tinha encontrado uma pessoa que tinha uma pista. Ok. Aí eles vão lá. Aí chegam lá o cara não está mais lá só acham a nave. Ah, o que aconteceu? Não sei. Ah, cai num areia movediça. Achou uma faca. Ah, um facão. Ah, essa faca. Tem uma inscrição aqui. Ah, então pronto. Então para achar a pista é isso. A gente primeiro teve que achar o cara não achou o cara mas achou a faca para a faca nos levar ao triângulo. Ah, mas a faca está escrita na linguagem CIS. Só o C3P sabe traduzir. Ah, mas ele não vai traduzir não. Por quê? Porque ele é proibido. Na programação dele é proibido. Então nós temos que tomar outra missão. Nós temos que levar o C3PO para alguém para poder entrar na memória do C3PO e liberar a tradução. Então vamos lá. Vamos lá. Liberou. Beleza, liberou. Ok. Então vamos lá. Vamos no Podemos. Ah, por quê? Roubaram a faca. Uh, rapaz. Roubaram a faca. E agora nós vamos fazer? Vamos lá. Recuperar a faca. Aí vamos recuperar a faca. Mesmo porque tinha outra questão de Chewbacca que eu vou abordar daqui a pouco. Aí vamos lá. Aí recupera a faca. Perde a faca aqui logo depois acha a faca de novo. De um ponto de vista narrativo. Por quê? Pra quê? O termo técnico pra isso é encheção de linguiça. Aí chega lá. Aí entra o componente Indiana Jones. Que aí vira Caçadores Ar Perdido de repente. Inclusive é uma cena quase que idêntica com a Caçadora Ar Perdida com o bastão pra achar a localização. Só que quer uma faca e eles acham. De novo, é o Dia de Abres emulando outras pessoas que fazem muito melhor. Aí ela acha. Tem que atravessar o mar. Não, mas o mar está revolto. Não dá pra gente ir agora. Mas ela vai assim mesmo. Aí o Finn e o novo interesse romântico vão atrás apesar de ter falado que o bar era perigoso. Mas eles vão. Chega lá ela acha o triângulo. Aí o Kylo Ren chega e imediatamente destrói o triângulo. Por que que nós passamos esse tempo todo perseguindo essa porra desse triângulo? Pra ele chegar e destrói o triângulo. Nada do que aconteceu ali tinha função nenhuma. Eu quero ressaltar uma diferença porque eu vejo uma crítica muito similar a essa. Pessoas falando, por exemplo, do Último Jedi. O que acontece em Cantobite também é assim. Porque eles chegam lá não acham o codificador. Eles são presos depois acham o decodificador mas o decodificador na verdade não abre nada só pra eles serem presos. Então qual que é a função? Você já explicou. Eles acham o decodificador o decodificador consegue fazer com que eles entrem na nave eles são presos e o fato deles estarem presos permite que eles influenciem nos acontecimentos que eles seguir. além disso Cantobite tem uma importância temática que é a importância de você reacender a centelha da força de você recriar a esperança através da figura daquelas crianças que inclusive é a última imagem do filme. É tão desimportante Cantobite que o filme volta ali para o último plano para mostrar um menininho que também tem a força ele pega a vassoura usando a força e ele erga a vassoura como se fosse um sabre de luz quase e o filme termina. reacendeu a esperança na galáxia. É fundamental. Aqui não. Aqui a gente passa o filme inteiro de uma missão para uma submissão para uma submissão até chegar aquela missão até chegar a missão para achar um objeto que é imediatamente destruído e não tem função nenhuma. Isso é, de novo, é erro básico de narrativa cinematográfica. E aí o Paul, o Finn e a garota chegam lá e a Ray vai embora. Também não tinha nenhum motivo para eles terem atravessado atravessado à toa. Não fizeram nada, não aconteceu nada. Atravessaram para chegar até ali e por que a gente ia... Nada. É a necessidade do J.J. Abrams e do Chris Terrell de ficar jogando coisa na tela acontecendo, acontecendo, porque, de novo, se eles pararem um segundo o espectador falasse peraí, faz o menor sentido isso. Uma outra decisão absolutamente incompreensível que o filme toma. Estabelecer um deadline, um prazo. Quando você vai estudar o padrão de desenvolvimento de roteiro, existem alguns padrões que são clássicos. A mudança de conhecimento, o personagem vai descobrindo coisas que vão levando a outras coisas, vão levando a outras coisas. Ou se limitar através disso, limitar no espaço, limitar no tempo. Mas um dos mais comuns também é o deadline, o prazo. Você estabelecer um prazo para que os personagens têm que cumprir uma missão e eles têm que cumprir uma missão, mas aquele prazo se encerra. O filme decide fazer isso. Mas decide, não é simplesmente criar um prazo, é um prazo preciso e absurdo, 16 horas. Quando o filme começa, eles recebem a informação que eles têm, logo depois, 16 horas até a frota inteira, que foi erguida pelo imperador, sair para atacar todos os planos. Cada um dos integrantes dessa frota tem praticamente uma estrela da morte dentro. Então eles têm 16 horas. O filme inteiro cobre um espaço de 16 horas. E se você nunca tinha se dado conta disso, a culpa não é sua, porque é inacreditável. Eles viajam entre uns 3, 4 planetas diferentes, eles passam num festival, eles caem, que está tendo um planeta, eles caem numa areia movediça, eles são presos, eles vão para o outro planeta, eles fazem um trabalho para liberar a memória do C-3PO, eles são capturados de novo, tem uma luta dentro da nave, o que mais? Ah, eles param no outro planeta lá e aí tem esse período que eles vão navegar até chegar a Estrela da Morte, o resto da Estrela da Morte que está no meio do mar, os outros vão também. Aí a Estrela da Morte até ela chegar, você viu quando você vê o tamanho da Rey dentro da Estrela da Morte, qualquer lugar que ela fosse ali ia levar pelo menos umas 6 horas. Não, mas ela já vai, já acha o negócio, já enfrenta o Kylo Ren, aí tem um momento que alguém fala só faltam 8 horas. É para rir. É para rir. Porque, meu amigo, desculpa, mas 8 horas já passaram pelo menos uns 3 dias, porque não é possível isso. Não é só questão de viagem entre o planeta, é questão do tempo porque eles devem fazer as coisas que eles têm que fazer. E eu não sei por que é que eles definiram esse par de 16 horas. Quer dizer, eu sei. É, de novo, para manter o espectador criando urgência. Tem prazo, tem prazo. Está acontecendo um monte de coisa, tem prazo. O espectador não tem tempo para pensar no que está acontecendo. Mas é absurdo. É arbitrário e ajuda a fundar a lógica narrativa completamente. E essa aceleração da narrativa acaba tendo implicações no, entre aspas, desenvolvimento do personagem, que não existe. Mas, enfim, é isso. Por exemplo, esse interesse romântico que eles introduzem para o Paul, ela, no espaço de cinco minutos, ela vai de eu vou te matar ou eu estou muito próximo de te matar, porque, obviamente, eu tenho um monte de ressentimento contra você, ao seu respeito, para, sabe esse medalhão que me dá acesso para eu sair desse planeta, que eu estou tentando sair desse planeta há anos que você sabe disso. Eu economizei, economizei, economizei para conseguir salvar esse medalhão. Para poder sair, toma, leva, vai. de eu vou te matar para leve o medalhão que me salvaria num espaço de dez minutos. Essa mesma personagem, por exemplo, ela acaba de conhecer a Ray, a Ray derruba essa personagem, aponta uma arma para ela, a personagem fala assim, olha, eu sei que para você não interessa muito, mas eu te acho legal. Hã? Por que você está falando isso? Por que você está falando isso para uma pessoa que você acabou de... De onde eu te acho legal? O que você... Hã? É para criar uma interação a partir do nada. Não existe motivo para aquela interação. Ela tem que falar alguma coisa para preencher o vazio. Então vamos falar isso. Significa alguma coisa? Não, vai fácil. General Hux, que é o personagem do Dominic Hall Gleason, que é um personagem super interessante que eles criaram no primeiro e no segundo. Chega aqui, eles não têm o que fazer com ele, mesmo que eles introduziram um outro cara que é vivido pelo Richard D. Grant. E aí, o que acontece? Chega uma cena que de repente ele fala eu sou o espião. E logo depois ele morre. é despachado assim, sem qualquer tipo de solenidade. Eles descartam um personagem que é importante até então sem pensar duas vezes, sem qualquer tipo de... Sem nem... Nada, não tem. O cara vira, dá um tiro, ele cai e acabou. De novo, como é que se introduz? Pega um personagem que tem um arco, porque a partir do momento que você pega um cara que ele era o vilão estabelecido, um co-vilão em dois filmes e no terceiro ele se revela espião, peraí, calma, opa, tempo. Deixa eu entender como. Por quê? E não basta só ele falar assim eu quero que o Kylo Ren perca. Não, peraí. Sim, mas como é que você entrou em contato com a rebelião? O que te motivou a querer que o Kylo Ren perca? Além do seu ódio por ele? O que você tem feito para isso acontecer? Você pensou nas consequências? Como é que foi esse processo? Não! Eu sou espião numa cena, tá morto na outra. O filme não tem espaço para sutileza, não tem espaço para nuances, não tem espaço para nada. É só coisa acontecendo, coisa acontecendo, coisa acontecendo. Essa falta de lógica ela perdura o filme inteiro. Apaga a memória do C3PO. Ok, na primeira oportunidade que ele sai para a batalha o C3PO diz isso é loucuro, o que vocês estão fazendo? Por que ele está falando de ser loucuro? Primeiro, ele foi totalmente apagado a memória. Ele não tem lembrança nenhuma para saber a relação de ninguém com ninguém. Segundo, isso presume que isso tem a ver também com a parte da personalidade dele no mínimo. Não, ele é o velho C3PO. Ele não entende o que está acontecendo ali, mas ele acha aquilo uma loucura. Por quê? Mas isso é um detalhezinho, isso até vai lá. Você pode dizer que o Android, o Android tem personalidade que é a personalidade inata dele. Você apaga a memória, mas ele tem uma personalidade que nasce com ele. Mas ok, mesmo assim, ele não tem contexto para dizer que aquilo é uma loucura, mas ok. A maneira como a sequência de ação, se o Rian Johnson ele criava a sequência de ação procurando criar uma coisa nova ou algum detalhe atípico para cada sequência e com cuidado na coreografia, na mise-en-scène e tal, aqui é o contrário. Tem, por exemplo, uma sequência de luta com o Kylo, meu Deus, em câmera lenta, sem problema, câmera lenta pode ser uma arma fantástica na mão de um cineasta. principalmente se você tem uma coreografia bem elaborada. Aqui, eles resolvem fazer câmera lenta num movimento que o coreógrafo criou para o Kylo Ren virar de costas, andar para trás e enfiar o sabre de luz no cara que está vindo atrás. Se isso fosse em velocidade normal, bacana, no meio do movimento ele vira dois passos para trás e tal. Em câmera lenta, o artifício, o absurdo, fica claro. Ele vira de costas, câmera lenta, ele dá dois, três passos para trás com o sabre de luz e o cara fica esperando levar o golpe. Porque a câmera lenta só acentua o absurdo da coreografia. Tem um outro momento mais no final, por exemplo, quando ele está enfrentando lá os Knights of Ren, que é o grupo que ele criou, que ele liderava, em que é um momento que é para ser daqueles assim, nossa, olha como ele é fera. Ele vira de costas e bota o sabre de luz para trás. E aí, juro, deve passar um segundo pelo menos, aí vem o outro cara e acerta o sabre de luz para trás. Quer dizer, o cara tem que mirar no sabre de luz. Porque é isso, se fosse um movimento rápido, o cara está vindo, ele vira o sabre de luz para trás e defende pelas costas rapidinho, legal demais. Agora, ele virar, parar, e aí o cara vem, bate no sabre de luz, aí é totalmente implausível. O cara escolheu, escolheu. Não, ele achou que é tão bonitinho isso que ele fez agora, não vou chegar simplesmente e enfiar o sabre de luz na espinha dele, porque é maldade. Então, se você acertar o sabre de luz, danadinho, é ridículo, é absolutamente ridículo. E ele faz isso, enfim, e é isso, a sequência, a mise en scène, a montagem confunde confusão com eficácia, com tensão. Em vez de criar uma, da montagem criar, sequência de ação, coreografia, estabelecer a mise en scène, o que envolve o cenário, os figurinos, a luz, e o movimento dos atores, estabelecer a mise en scène de uma maneira coesa e a partir daí, você criar uma sequência interessante, não. Vamos jogar tudo no escuro e cortar rápido pra caramba, porque a confusão tampa qualquer problema. E aí vem outra questão, que é uma questão do contraste absoluto entre a imaginação dos últimos Jedi e a pobreza visual de direção de arte, que é Ascensão Skywalker. É inacreditável que isso parte do mesmo universo, inclusive, porque os últimos Jedi, você tem Cantobite, eles criaram uma cidade inteira inspirada a Mônico, no meio das pedras, com a praia, com o cassino, com detalhes do cassino, com uma pista de corrida e Ascensão Skywalker tem um deserto. Em Os Últimos Jedi, você tem um planeta coberto por sal e que quando o sal se move, você vê a terra vermelha embaixo e essa terra vermelha vai sendo deslocada ao longo da batalha. Aqui, você tem uma espécie de um coliseu de metal no escuro. Você mal vê as coisas. O Palpatine, quando aparece, você quase não consegue ver o Palpatine. É só no escuro, só no escuro, só no escuro. Vamos cobrir tudo. Se ninguém está vendo nada, ninguém pode reclamar. Então vamos cobrir. De novo, confundindo escuridão com tensão. Lá, em Os Últimos Jedi, você tinha lobos de cristal, você tinha os porgs e em Ascensão Skywalker, você tem cavalo. Cavalo. Agora, por que o povo ia levar cavalo para uma batalha espacial, eu não sei. É um negócio que eu realmente acho curiosíssimo. Quando eles abrem a nave, de repente os caras saem cavalgantes dentro da nave. Em que momento que eles pensaram assim, peraí, nós estamos indo enfrentar uma frota de naves espaciais. O que pode nos ajudar? O que é que pode ser um ataque surpresa? Cavalo. Porque vai que, vai que, vai que chega um momento que a gente precisa de cavalgar em cima da nave. Cavalo é rapidinho, vamos de cavalo. São decisões, é isso, essa é a diferença entre um filme que ele é simplesmente ruim e um filme que é absolutamente desastroso. Um filme que as pessoas tinham até boas intenções, pensaram, mas pensaram errado, com o outro que as pessoas nem pensaram, pensaram. O que nós vamos fazer aqui? Bota cavalo. Uma outra coisa que a montagem obviamente não compreende, que é a necessidade de você, sim, você tem um ritmo, mas você saber o momento de dar pausa. Uma pausa para respirar, para a narrativa poder respirar, para você poder se concentrar não na ação, mas nos personagens que são igualmente importantes ou até mais. Não existe isso em Ascensões, Skywalker. Como eu falei, é coisa acontecendo, coisa sem sentido, acontecendo o tempo inteiro, com uma misancene confusa, consequência de ação no escuro e com cortes excessivos, o que não faz o menor sentido. Eu falei do cavalo agora, por exemplo, enfim, para mim é o exemplo máximo da loucura que os caras estavam na hora de escrever esse roteiro. E o negócio é tão mal montado, o filme tem tanto problema de montagem, que é engraçado, porque quando eu revi o filme, e eu tive que rever o filme para fazer cenas e detalhes, e é por isso que eu acho que nesse momento que você está vendo isso, você tem que curtir, comentar e compartilhar. É o mínimo que você me deve por esse sacrifício, porque eu estou me sacrificando por você. você pode fazer o favor de curtir, compartilhar e comentar. Mas eu achei curioso porque eu anotei que tem um momento em que a montagem é tão confusa que parece que tem dois generais Pride, que é vivido pelo Richard e Grant, conversando com um cara. Você vê um cara fala uma coisa, que é o general Pride, o outro responde, corta, o general Pride fala, só que ele fala como se tivesse saltado o eixo, um olhando para cá, outro olhando para cá. E eu anotei aquilo, falei que coisa estranha e tal. Aí eu voltei, porque eu tive a oportunidade no cinema, não pode voltar, que eu voltei, aí eu vi que não, que os atores eram diferentes, mas eles eram muito parecidos. Fisicamente eram parecidos, a voz era parecida e o jeito de, o maneirismo na hora de falar, muito parecido com o Richard e Grant. Sem falar que a mise-en-scène é absurda, não vou dizer absurda, é um exagero, mas ela é incompetente. Porque você tem três personagens em que você corta rapidamente de um para o outro sem estabelecer a posição de nenhum antes, sendo que dois são parecidos. E aí eu achei curioso porque aí eu fui ler a minha crítica, que eu escrevi na época do lançamento do filme, e eu tinha escrito na crítica a mesma coisa, porque existe um momento que parece que tem dois generais pride. Então quer dizer, ou esse é um problema meu específico, do Pablo, que eu tendo a enxergar mais generais pride do que existem, pode ser isso, pode ser uma condição, eu fico enxergando o general pride para todo lado, ou isso é um problema do filme, porque eu observei o meu problema duas vezes seguidas, as duas vezes que eu vi o filme eu observei a mesma coisa. Então quer dizer, e é um problema de montagem que para mim parece muito evidente. Uma outra coisa que a montagem não compreende é a necessidade de você separar pista de recompensa, ou você separar elementos que compõem uma rima. Eu falo disso nos últimos Jedi, quando eu estava discutindo nos últimos Jedi, que você tem uma frase que ela é dita no começo do filme, ela vai ser repetida no final do filme. Você tem uma pista que acontece no primeiro ato, essa pista vai ter sua recompensa no terceiro ato, porque quanto mais você separa, mais eficazes são. Se você planta uma pista ou o início de uma rima visual, temática, sonora, o que for, em uma cena, e na cena seguinte tem a recompensa ou outra parte da rima, ou complementa a rima, a artificialidade fica óbvia. Aqui eles fazem isso várias vezes. A General Lea fala assim com a Rey, nunca subestime um droide. Duas cenas depois, o BB-8 faz alguma coisa e a Rey repete em voz alta, nunca subestime um droide. Isso acontece várias vezes com vários elementos ao longo do filme, de frases que são ditas para serem repetidas logo depois, mas logo depois mesmo, eles não dão espaço, eles não entendem esse conceito de você separar elementos de uma rima, de um motif. Já em outro momento, a Rey está na ilha, ela fala, eu vou lá então enfrentar, eu tenho que enfrentar e cumprir o meu destino, mas eu não tenho nave. Você tem nave. É isso, eles introduzem um problema, um obstáculo para ele ser solucionado imediatamente. Repito, de novo, só para manter coisa acontecendo. Não tem nave? Não, você tem sim. ao mesmo tempo que eles fazem isso, perguntas que são relevantes e eles não se preocupam em responder. No primeiro filme, que foi escrito pelo J.J. Abra, dirigido pelo J.J. Abra, então foi uma coisa que ele nem pode dizer, ah não, o Rian Jones que inventou isso, ele que se vir. Não, não, ele criou isso. A personagem que é dublada pela Lupita Nyong'o, que acho que ela chama, é Massa Stanak, eu acho, Massa, eu acho que é o nome do personagem, ela diz, ela está com o sábio de luz do Luke, e alguém pergunta, como é que você conseguiu esse sábio de luz? Você vai falar assim, ah, isso é uma história interessante para outra ocasião. Agora, eu não sei qual ocasião vai ser essa, a não ser que seja na festa de Natal da família Tanaka, porque no filme não vai ser, porque acabou a trilogia e ela não fala, não voltam nisso. Quer ver outra coisa? Não voltam. O momento chave do filme, eles estão mergulhando, eles estão afundando a areia. Do nada, do nada, sem qualquer pista que isso ia acontecer, sem qualquer elemento que preparasse o espectador para aquilo, do nada, o fim diz para a Rey. Eu nunca te contei uma coisa, afunda. Aí eles afundam e eles já caem, aí eles veem que não morreram. Aí ela pergunta, o que que ela vai falar? Não, eu te falo depois. Nunca mais ele fala. O que que ele tinha para falar? Eu não sei, não sei, não falo, ele não fala. Meu amigo de diabo, como é que você introduz um elemento desse no filme? De um personagem dizer para o outro, tem uma coisa importante para te contar que eu nunca contei, e você não volta nisso? Ah, não, mas depois ele deu uma entrevista, o dia de abro ele deu uma entrevista falando que o que o fim ia contar é que ele também era sensível à força. Olha, que bacana, agora eu não sabia que para entender filme a gente tinha que ler jornal. Deixa eu ler a Varite para entender o que que é desse filme que era para estar lá, mas imagina isso, imagina, imagina isso. Um diretor roteirista cria um negócio desse no filme e tem que te contar uma coisa. Não fala o que que é, mas depois fala, não, não, era isso que ele ia falar. Está no filme não, viu? A propósito, não está no filme, não encontrei um momento de colocar no filme, mas era isso que ele ia falar. De novo, de onde veio isso? Eu sou sensível à força? De onde veio isso? Tem um momento que ele fala, ele vê, eles vão destruir a torre, mas o sinal da torre não está aqui, ele olha para o nome e fala assim, está ali. Alguém pergunta, como é que você sabe? Um sentimento, meu Deus do céu. Um sentimento, um sentimento. E os outros, você fala, beleza, vamos fazer isso então, quer dizer, esse é um ataque que vai custar a vida de todo mundo estiver errado. mas você está sentindo isso? De verdade? É um sentimento forte? É um calorzinho no peito? Então nós vamos nessa. Ninguém questiona. Ninguém questiona. De onde isso surgiu? O filme não se importa, o filme não faz diferença, é isso, é desrespeitoso, é desrespeitoso. Se em alguns momentos desse vídeo parece que eu estou com raiva, é porque eu estou. Porque à medida que eu vou lembrando, eu vou falando, eu vou lembrando, eu me sinto ofendido, como espectador. É como se ele tivesse cuspido na minha cara e falasse, deixa eu te falar, eu não me importo. Não é se você gostou, não. Eu não me importo nada ao seu respeito. Eu estou fazendo porque está no meu contrato, eu vou ganhar 10 bilhões para fazer isso aqui e ainda posso voltar atrás para agradar a corporação porque o povo ficou chateado com um monte de coisa, o povo preconceituoso. Se vai fazer sentido ou não, já não é comigo, é com você, você que vai ver, você que pagou o ingresso. Vamos resolver um outro problema. Nós estamos em cima, está tendo uma batalha, no meio do mar, o Kylo Ren está destruindo a Rey. Nós temos que resolver isso, como faz? Ah, a Leia vai fazer uma ligação telefônica, pela força. É aquilo, a desculpa que eles têm que matar a Leia. Então é isso, ela vai fazer uma ligação telefônica e a tarifa é cara demais, aparentemente. Ela morre porque é tão cara que a ligação. Aí ela fala, Ben, resolveu o problema. Bastava isso, o filme inteiro, vocês acreditam nisso? Desde o despertar da força. A única coisa que eu tinha que fazer era a Leia dar uma ligadinha para o Ben e falar, ô filho, faça não, Ben. Que é só isso. Ela praticamente só fala isso, Ben, e ele já muda a postura dele. Meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? E aí nessa mesma sequência eles fazem um negócio que para mim é talvez uma das coisas, não é a mais irritante, porque tem um monte de coisa mais irritante que isso, mas é uma das mais irritantes e das mais picaretas que eu já vi na vida. Carrie Fisher morreu. Todo mundo sabe que ela morreu. O Luke morreu no episódio passado. Então a gente só pode contar com ele uma cena ou duas como fantasma. A gente precisa de mais coisa para atrair gente, a gente precisa de coisa para colocar no trailer, para colocar em material de divulgação ou para vazar. Vamos trazer o Han Solo de volta. Mas o Han Solo morreu. Ah, mas o Star Wars não tem isso. Morreu, volta. Não, não volta. Ele não tem a força. Ele não pode ser um fantasma da força. Como é que a gente resolve isso? O Ben vai imaginar uma conversa. É isso. O Ben vai imaginar que ele está conversando com o pai dele. E aí nós temos uma cena em que o Ben imagina uma conversa com o Han Solo e com o Han Solo o perdoa. Aliás, tudo é conveniente para caramba isso. Eu matei meu pai. Quer dizer, não é legal isso, matar pai. Eu vou imaginar quem me perdoou. Resolvido. E é só para trazer o Harrison Ford de volta em uma cena que se passa na imaginação, na loucura do Ben, do Kylo Ren. É indescritível isso. É indescritível. De verdade. Isso é um negócio que você vai fazer. Mentira, eles não fizeram isso. Eles não fizeram isso. Alguém obrigou. Alguém sequestrou a filha do G.J. Abel. Falou, você bota o Han Solo nesse filme ou então... Porque não tem sentido. Outra coisa que não tem sentido é a incapacidade do G.J. Abel aparentemente de dirigir os seus atores. Por exemplo, o Lando Calrissian. Billy de Williams volta como Lando Calrissian. Pô, bacana. Legal. Traga uns personagens clássicos e os atores clássicos. Tem uma coisa nostálgica. Mas se você puder fazer alguma coisa com ele, melhor ainda do que simplesmente funcionar como nostalgia. É tão mal dirigido. Por exemplo, chega no final do filme e tem uma cena, essa que seria o interesse amoroso do Finn, ela senta do lado do Lando e fala, ah, eu não sei. Ele pergunta, ah, quem você é? Eu não sei, não sei. Eu fui afastado dos meus pais e tal. E ele olha pra ela, ele lança um olhar pra ela que é um olhar tipo assim, eu vou te pegar. Acho que 90% das pessoas que viram essa cena, inclusive no cinema, eu lembro de as pessoas riram que era uma cena tipo assim, ah, esse Lando não muda, né? Dá na... É sempre esse cara mulherinha com safado. A menina tem que dar pra ser neta dele e ele tá... E de repente, não. Aí de novo vem o G.J. O G.J. tem que dar uma entrevista. Não, gente. Pelo amor de Deus. Que mente suja de vocês. Não tem nada disso. É, na verdade, ela é neta dele que a gente descobre que é pra ser que ela seja neta dele. Ah, e a partir do olhar dele pra ela de eu quero te levar para um... algum lugar solitário, que parte daquele olhar é pra eu interpretar que ele tá olhando pra neta dele. Quer dizer, mal dirigido. Ou então, ele não instruiu o Billy de Williams. O Billy de Williams não sabia. E aí vem outro problema. No meio da batalha, essa sequência climática da batalha, todas as vezes que a gente corta pro Lando dentro da nave que ele tá com o Chewbacca, ele tá rindo e fazendo e rindo. É uma batalha em que vai morrer gente pra caramba e possivelmente a galáxia vai ser perdida. Por que que ele tá comemorando? Ele tá senil? O problema do Lando Cauriço é esse? Ele tá com algum processo de senilidade? Não. Você sabe quem que tá rindo ali? Não é o Lando. É o Billy de Williams. Porque ele tá feliz. Ele voltou pra saga. Ele tá pilotando a Milênio Falcon de novo. É empolgação do ator, mas não é do personagem. Cadê o diretor que fala assim, Billy? Legal. Mas vamos fazer um plano, uma tomadinha assim, só de ser mais sério? Porque, né? É uma batalha. Tem gente morrendo. Se você puder não comemorar, seria melhor. Não. Deixa pra lá. Por quê? Porque o que importa é o gatilho nostálgico. Se faz sentido na narrativa ou não, não importa. É um gatilho nostálgico. Aliás, mais cedo eu falei sobre racismo. É o fim. Vamos arranjar um outro interesse romântico, mas tem que ser uma mulher negra, porque o ator é negro. Quando o J.J. Abrams dá uma entrevista falando assim, não, não, ela é neta do Lando. Aí você tem que pensar. Pô, peraí. Tem uma galáxia inteira. Tem meia dúzia de personagens negros, se muito. Então é claro que se tem uma personagem negra mais nova, ela tem que ser neta do mais velho. Porque é isso, que se tem mais de um negro dividindo a cena, ou é interesse romântico um do outro, ou é parente, é avô e neta. O racismo dessa visão é um negócio assim, que é... Eu tenho certeza que o J.J. Abrams não se dá conta, mas é racista por natureza. É uma falta de compreensão de enxergar o outro como ser humano. Não, não, é uma espécie alienígena. Enfim. Outra coisa, que também, eu já ia falar de novo, é a coisa que mais me irritou. Não, não, não. Tem coisas que mais me irritaram. A mesma coisa que mais me irritaram. Coisa de novela mexicana. Vamos fazer o seguinte. Qual que é a maneira da gente provocar impacto emocional no espectador? Vamos matar um personagem. Matar personagem? Olha como é que foi o Han Solo. O povo ficou desorientado. Olha o Luke. O povo ficou desorientado. Vamos matar um personagem. Ah, mas a Legend já tem que matar, porque a Carrie Fisher morreu e tal, todo mundo já espera e tal. Não, não. Então, vamos matar outro. Só que eles querem matar um personagem pra provocar uma reação emocional, que é o que eles querem, pra parecer que o filme faz... Provoca emoção, mas eles não querem lidar com as consequências de matar um personagem. Então, o que eles fazem? O velho truque de matar e ressuscitar o personagem. O personagem morre ou parece que morreu. Duas cenas depois a gente vê que na verdade ele não tinha morrido ou então ele ressuscita. Quantas vezes eles fazem isso, vocês acham? O filme tem 141 minutos. Quantas vezes vocês acham que eles usam o velho truque do matei o personagem? Não, não matei. Tá morto, não está. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Seis vezes ao longo de Ascensão Skywalker um personagem aparentemente morre e é ressuscitado. Chewbacca, que aliás é outra falta de compreensão do personagem, porque quando a gente vê o filme vê os Chewbacca sendo preso à distância não é um Chewbacca, é um bichinho amestrado, porque ele entra numa passividade assim, não dá pra reconhecer o Chewbacca ali. Ele não oferece resistência nenhuma. Ele entra, tá preso, perdi, e entra. Enfim, mas ok. Chewbacca, morreu Chewbacca. Dois minutos depois, literalmente. Não é mal de falar. Literalmente, dois minutos depois. Não, o Chewbacca tá vivo. Depois, a... Como é que chama? Eu esqueci o nome. Kitty? Acho que é Kitty. É a que seria o interesse romântico do Paul, que é a que contrabandeava com ele no passado. O planeta é destruído. Ele faz uma... Ele registra. Nossa, ela morreu. E o Babu Freak também, que é aquele cara que é aquele alienígenazinho, que a voz dele é até da Sheila Hennels, que é uma atriz que eu acho legal pra caramba. Morreu também o pobre do Babu Freak. Acho que é Babu Freak que ele chama. Eles aparecem numa batalha final, do nada, aparece ela, com o Babu Freak do lado. Lembrem-se que ela não saiu do planeta porque ela precisava de um medalhão que ela deu para o Paul. Ela, aparentemente, depois de anos lutando pra encontrar aquele medalhão, ela deu o medalhão e já achou outro logo depois porque ela saiu. Então ela tá viva. E aí ele fala, você está viva? Eu sabia que você estava vendo alguma coisa assim. Tipo, então, dois. Podemos até falar três, se você quiser incluir o Babu Freak aí. São três, aí são sete em vez de seis. Mas aqui é uma promoção. É duas mortes por uma, duas ressuscitações por uma só. Tá, depois, ele faz isso com o Kylo Ren. Duas vezes. Ele mata e ressuscita o Kylo Ren duas vezes. Primeiro, quando ele leva o golpe da Rey e vai morrer. E a expressão é tipo, chegou o meu final. Mesmo que já introduziram o outro vilão, que é o Palpatine, então nem precisa dele mais como vilão. mas aí a Rey usa o seu superpoder de cura e salva ele. Ela mata, mas ela salva. Então, vai morrer? Não, não vai. Salvou. E no final, quando o Imperador atira ele longe, a gente vê ele caindo, que é a morte clássica. Enfim, não só em filmes de Star Wars, mas enfim, a gente vê caindo, indo de... O próprio Imperador teria morrido sim, mas não, no final a gente só vê a mão dele que acabou de escalar. Ressuscitou. Aí ele morre de novo. Mas ressuscitou duas vezes antes de morrer. Então, acho que ele nem pode reclamar não. Ressuscitou duas vezes, morreu três. A Rey morre e é ressuscitada pelo Kylo. E uma sexta vez seria o C-3PO, que é isso, vão apagar a memória dele. Eles tratam aquilo como uma tragédia. É uma tragédia, porque em essência é uma morte, ele vai perder a consciência de quem ele era, vai perder tudo. Mas não se preocupem, o R2-E2 tem um backup. Então, morreu e ressuscitou. Seis, sete, se vocês quiserem incluir o Bobo Fick, sete vezes eles usam o recurso de matar e reviam o personagem em 141 minutos de filme, contando os créditos. Por quê? Repito, você provoca uma resposta emocional sem ter que lidar com as consequências dramáticas. E isso, para não mencionar a mesquinharia do Dia de Abra. Porque ele toma umas atitudes nesse filme como roteirista, como diretor, roteirista, que seja, que são mesquinhas. São assim, é se aliar aos caras mais babacas que reclamaram de lacração no Último Jedi e que reclamaram porque matou a minha infância e se aliar esses caras assim, tipo, vou voltar, não, não, eu vou abraçar essa comunidade. Como eu falei, a Rose, por exemplo, eles simplesmente substituem a Rose por um outro personagem que tem exatamente a mesma função que a Rose. Eles não fazem só isso. Eles fazem questão de maltratar a personagem, de prendê-la naquela base e não dá nada para ela fazer. tipo, você está no filme e não pode ficar livre de você, mas você vai vir para o filme para não fazer nada. E um outro momento que para mim é o ápice da mesquinharia, que é quando a Rey tenta jogar o Sábio de Luz fora, o Luke, o Fantasma Luke aparece e fala você devia tratar melhor um símbolo Jedi, uma coisa assim. Isso é óbvio, gente, isso é óbvio que isso é uma resposta aos fãs que ficaram revoltados porque ele jogou para trás o Sábio de Luz. Primeiro, de um ponto de vista dramático, percebam como ele não está nem aí para a coesão interna. O mesmo personagem que tinha aquela posição em um filme, agora ele vai ter uma posição diametralmente oposta, por quê? Porque o fandom quer. Ah, mas não é coeso com o que foi apresentado? Dane-se, o fandom quer. Mas trai o arco dramático do personagem? Não interessa, o fandom quer. Eu não vou repetir porque eu já falei nos últimos Jedi, mas o fato de ele rejeitar o Sábio de Luz, quem não assistiu eu recomendo que assista porque eu discuto isso lá amplamente, é importantíssimo, não é um gesto qualquer de dizer, vou jogar esse Sábio de Luz fora, é uma coisa que é fundamental na trajetória do personagem e no arco que ele vai ver naquele filme. Mas não, o fandom não gostou, então aqui ele vai dizer assim, não, não pode tratar um... Enfim, e aí, claro, a gente vem à principal revelação do filme, que é logo no começo, os mortos falam e a gente descobre que o vilão do filme é o Palpatine. Eu não sei quem teve essa ideia, eu não sei quem aprovou essa ideia, Kathleen Kennedy, provavelmente, mas essas pessoas, eu espero que elas sofram algum tipo de punição cósmica. Não sei, que algum dia elas fiquem presas dentro de um avião que está passando só filme do Rob Schneider num voo ininterrupto durante 10 horas e elas têm que assistir porque elas merecem algum tipo de punição. Porque trazer o Palpatine de volta... Primeiro, um dos elementos mais importantes dos últimos Jedi que o Rian Johnson tinha introduzido é completamente jogado fora, que é o conceito de que a Rey... Ah, porque peraí, não é só o Palpatine que volta, ele volta e ele é o vovô da Rey. Eu não sei o que é pior. As duas coisas, o Palpatine voltar e ele ser vovô da Rey. Ele voltar é ruim não só porque... Já vimos isso. De novo, você quer ver uma coisa que nós já vimos várias vezes? Ele era o vilão da trilogia original, ele foi eliminado, acabou. Aliás, trilogia original não, das duas anteriores, já lidamos com esse vilão. De novo ele. Segundo, o Kylo Ren, ele foi preparado para ser o vilão. Vocês vão descartar isso? E terceiro, e para mim mais grave, quando eu falei lá no começo que o filme estraga os outros filmes, a partir do momento que o Palpatine ressuscita, o arco dramático do Anakin Skywalker barra Darth Vader foi destruído. Acabou. O ápice da trilogia original é a redenção do Darth Vader ao matar o Palpatine. O Palpatine não morreu, gente. O Darth Vader morreu à toa. Morreu como trouxa. Tolinho que era. Sem motivo, sem sentido, sem razão. Percebe? O J.J. Abrams não satisfeito em destruir esse filme e destruir os últimos Jedi, ele resolveu destruir a trilogia original também. É inacreditável a decisão de... Eu não sei como que pode... Com tanta gente envolvida na criação da trilogia, alguém fala assim, peraí, mas essa decisão que você tomou afeta todos os outros filmes. Inclusive, destrói o arco dramático que define a saga na sua origem. Enfim, e o Darth Vader ser avô da Rey que aí joga fora aquela história de ela era um nada, ele veio, tinha tudo e qualquer um pode ter a força. É uma coisa democrática. A força é democrática? Não, não. A força não é democrática. A força é pra quem tem sangue nobre. A saga Star Wars, na verdade, ela poderia se chamar não Star Wars, mas Skywalker versus Palpatines. É isso. O filme é sobre isso. A saga é sobre isso, sobre o Palpatine. Acabou. É isso. Não tem outra. Tanto que o Palpatine revela nesse filme pro Kylo Ren que todas as vozes que ele ouviu no passado eram ele. Quando ele ouvia, por exemplo, o Darth Vader ou o Snoke ou quem quer que seja, era ele o Palpatine imitando. Ou o Palpatine Marcelo Adnet. Essa é a versão. O Palpatine é isso. O Palpatine é o Marcelo Adnet. Ele imita a voz dos outros, e ele vai imitando as vozes pra enganar, fazer pegadinha com o Kylo Ren e o Kylo Ren caiu. E ele aceita. O Kylo Ren aceita também. Ele ouve aquilo. É que é outra coisa. O personagem... Eles notoriamente estabeleceram o Kylo Ren pra ser um cara explosivo. Nesse terceiro, ele chega pro cara e o cara fala assim, já te falou, eu te enganei sua vida inteira. Desde que você era pequenininho, tudo que você acredita, era tudo mentira. Era eu imitando a voz dos outros. Tá bom, mas não faz de novo, hein? E aí ele vira... Vai fazer o que o Palpatine mandou. Claro, com a intenção de trair depois, mas não faz nada, não tenta fazer nada com o Palpatine. Bom, enfim. Então, essa decisão do Palpatine pra mim é a coisa que mais... Mentira, eu já ia falar de novo, é a coisa que mais me irritou. Não, não foi a coisa que me irritou mais. Então, quer dizer, eles não só tratam Star Wars como se fosse uma guerra entre famílias, como ainda... E aí, bom, tudo bem, pode ter sido coincidência. Eu acho muita coincidência pra ser coincidência, mas pode ser. Que é o fato de que o clímax dramático da batalha é idêntico ao do Vingadores Ultimato, que tinha sido lançado sete, oito meses antes. Que é aquilo. Você tem o Paul, e aí o Paul, né, fala, ninguém da galáxia veio ajudar a gente, nós vamos ser destruídos, acabou. É isso, perdemos. Desculpem, eu liderei vocês até a morte, acabou. Ouve uma voz? Olha por cima do seu ombro, Paul. Aí ele olha, é o Falcão. Sai do portal. Não é o Falcão, é o Lando, mas poderia ser o Falcão, porque é a mesma função que ele cumpre e fala do mesmo jeito na mesma situação. e aí, considerando tudo isso, aí vem uma decisão que é a decisão que mais me irritou, mentira, não é a decisão que mais me irritou, é a decisão que mais me irritou, mas não é que mais me irritou. Quem é que teve a ideia de encerrar a trajetória da Rey com o Kylo Ren com um beijo? Ela beijando, de onde veio aquele beijo? Como é que, será que na cabeça do D.J. Abrams, se você tem duas pessoas, um homem e uma mulher, atraentes, ou relativamente atraentes que seja, dividindo a cena, eles vão ter que se beijar, eles vão ter tesão pelo outro? Assim, é um negócio que, sério, de onde? E, além de tudo, resume a dinâmica entre a Rey e o Kylo a uma atração física, uma atração sexual, que seja, toda aquela questão de poder ou de fazer o certo ou errado, de Jedi, cis, você matou Han Solo, mas eu acredito que você tem redenção, não, aquilo tudo se resume a ela tinha uma queda pelo Kylo Ren. É ridícula, é ridícula a cena, vem do nada, surge do nada, sem preparação, sem avisos, não tem consequência absolutamente nenhuma, a não ser destruir qualquer tipo de possibilidade de interpretação mais complexa e adulta e madura do arco da Rey. E por quê? Não faço ideia. Não faço ideia. E aí a gente chega no elemento que mais me irritou no filme. E talvez esse seja o que mais me irritou mesmo. Mas se não for, é um doce. Chega o final do filme, ah, Rey venceu, todo mundo venceu e tal. Ah não, antes disso, só um parênteseszinho, uma coisa que me irritou profundamente, talvez tenha sido o que mais me irritou. mentira, mas também me irritou muito, que é o cinismo do beijo lésbico. No meio da comemoração tem um beijo lésbico, a gente vê duas mulheres se beijando. Por que que isso me irritou? Pelo cinismo corporativo pseudo-progressista da Disney, porque eles divulgaram antecipadamente que aquele filme traria o primeiro casal lésbico da saga. O casal lésbico da saga é um beijo que a gente vê durante dois segundos ao fundo de uma cena. que é curta o suficiente e sem ter a presença de qualquer coisa importante no quadro para que você possa cortar quando for lançar, por exemplo, na China, em que isso seria um problema. Quer dizer, não tem integridade nem para isso. Vamos colocar aqui, mas a gente corta, viu? Problema não. A gente corta, a gente tira, bota o beijinho, mas a gente tira esse beijinho para poder lançar nos mercados que não autorizem isso. É de um cinismo isso. É de um cinismo. Enfim. Mas o que eu ia falar que é a coisa que realmente mais me irritou. E aí chega no final do filme depois desse beijo lésbico, desse primeiro casal lésbico da história de Star Wars, a Rey resolve ir para a Tatooine. Não sei por que que ela resolve para a Tatooine. Enfim. Não é como se Tatooine fosse o reservatório de boas lembranças para o Luke. Mas, e ela leva os dois saros de luz do Luke da Leia para enterrar lá. Ok, vai lá. É uma decisão arbitrária? É arbitrária. Não faz sentido ser Tatooine. Eu não sei para amarrar. Não, não faz sentido. Eu não sei para amarrar. Mas ok, vai lá. E aí ela derra de repente do meio do nada do nada surge uma senhorinha com um camelo. É um camelo. Ele tem uma... Mas é basicamente... É igual o cavalo lá. É um cavalo... Vamos falar assim. É um cavalo Dlovski. Vamos colocar só um Dlovski no final para parecer que é alienígena. Mas é um cavalo. Aqui também é um camelo Dlovski. É um camelo, mas faz de conta que não é. E aí ela fala... O que você está fazendo? Há um tempo que eu não vejo ninguém aqui. Como é que você chama? Ray. Ray de quê? Que é uma pergunta super natural para a gente fazer. É uma coisa que as pessoas fazem normalmente. Quando você encontra um estranho no meio do nada você pergunta o nome e a pessoa responde. Você fala do quê? Qual é o sobrenome? Qual é o nome da sua família? E o que a senhorita Ray responde? Skywalker. Por quê? Porque o filme é a ascensão Skywalker. Ela é heroína. E a gente já estabeleceu que nada acontece na galáxia sem autorização, sem a participação do formato de Skywalker. É proibido. Por lei. Tem que ter um Skywalker no meio. Então para deixar as possibilidades abertas para ela profissionalmente na carreira da Ray como Jedi ela se chama Skywalker. É absolutamente ridículo. 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 É artificial. É uma catarse de menino adolescente que acha que é vão brincar de Star Wars e eu vou ser o Luke, tá? Porque ser Skywalker é a coisa mais legal que tem. Então se essa personagem é heroína ela vai chamar a Skywalker. Pronto. Role playing. Enfim. É isso. É um filme sinceramente assim eu não sei o que me desagrada no filme. Se são as escolhas narrativas se são as escolhas visuais se é a falta de imaginação se é a falta de respeito com o espectador. mas eu acho que o que mais me... Eu acho que o que mais me irrita acho que o que mais me irrita em ascensão a Skywalker é realmente é o fato da da Disney ela ter decidido ceder a um grupo tão pequeno e que pelo menos comprovou isso, né? Não escute os fãs. Não escute os fãs. Crie a sua obra. Crie a sua arte. Os fãs não sabem o que eles querem o que é bom pra eles. Principalmente esses grupos mais reacionários. E de novo, reacionário eu tô falando embora tenha uma uma justa posição de reacionário politicamente com moralmente com artisticamente mas é que eu tô falando sinceramente de reacionário artístico de querer sempre ver a mesma coisa. Não escuta porque é isso eles vão querer ver, rever, rever, rever a mesma coisa sem mudança porque se você não fizer isso você está arruinando a infância deles. E pra não arruinar a infância desse grupinho agressivo preconceituoso reacionário eles resolveram arruinar a vida adulta do resto da humanidade que foi assistir Star Wars. Tem nem mais o que dizer. Grande abraço bons filmes. tchau, tchau. Tchau, tchau.